Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma demonstração de produtos e hoje eu trouxe para vocês conhecerem esse feijão aqui, gente, o feijão preto. Vocês já conhecem? Aqui no nosso canal tem um vídeo de feijão carioca. Muita gente que não conhecia, conheceu através do meu vídeo. E hoje eu trouxe para vocês o feijão preto. Vocês conhecem? Deixa aqui, gente, nos comentários se você já conhece, se você já experimentou de outras marcas, se você já experimentou dessa marca Fujimi. Então eu vou abrir ele com vocês, mostrar como ele vem. Tem muita gente que passa pelas prateleiras do mercado e fica meio receoso de estar comprando, né, gente? Porque não conhece o produto, não sabe como que é, fica meio assim. Será que eu levo? Será que eu não levo? Então o nosso canal é para mostrar para vocês, demonstrar um produto que você ainda não conhece, que você tem vontade de conhecer antes da compra. Então vamos conhecer o feijão preto. Vou abrir com vocês, para vocês tirarem suas dúvidas. Então, agora é conhecer esse feijão preto. Bom, gente, antes de abrir ele com vocês lá na panela, vou mostrar para vocês bem de partinho o que fala sobre ele, tá bom? Olha aqui, ó. Fonte de proteína, alto teor em fibra. Ele tem 250 gramas, ele não contém glúten, tá bom? É o feijão preto da marca Fujimi. Tem outras marcas também, se você já conhece de outras marcas, deixa aqui no comentário para mim. Então tá falando, por que o feijão preto da Fujimi é gostoso? Então aí tem o primeiro grão, primeiro, né? Usamos grãos de feijão, aí o dois. Aí o feijão é cozido na água com temperos, assim como fazemos em casa, aí o três, gente. Bom, gente, antes de colocarmos na panela o feijão, eu quero mostrar algumas coisas para você que vem aqui no saquinho, especificando certinho para vocês que não conhecem o produto ainda. Ele é pronto para servir, tá bom, gente? É só abrir o saquinho e esquentar e já está pronto. Aí você pode colocar os seus temperinhos, ó. Fonte de proteína, alto teor em fibras. Ele vem 250 gramas, não contém glúten. Tá bem bonito na embalagem. Será que é assim que tem grãos bem grandes e firmes? Tem quatro tópicos aqui. Por que o feijão preto da Fujimi é gostoso? Aí tem um, dois, três e quatro. Tá falando, né? Usamos grãos de feijão. Olha aqui, ó. O feijão é cozido na água com temperos, assim como fazemos em casa. Depois ele é envasado no sachê e protegido. Quatro. E vai servir, e vai para direto para o supermercado, né, gente? Ó, tem o QR Code aqui, tá bom? Aí tem as especificações, ó, os ingredientes. Feijão preto, água, sal, óleo, óleo de soja e alho. Então ele já vem praticamente, praticamente não, ele vem temperado, né, gente? Porque ele já vem com o sal e o óleo. Então nós vamos ver. Eu vou abrir, experimentar um pouquinho e ver se ele já vem mesmo com o temperinho certinho, né? Se você estiver em uma emergência, for para algum lugar e não ter feijão, já quiser pôr diretamente, somente esquentar e já comer, tá bom, gente? Aqui, ó, tem algumas informações nutricionais por porção, tá bom? Dá um print aí, dá uma olhada. E olha aqui a validade dele, né? Esse aqui vai até 2025. Achei bacana o tempo de validade. E é isso, gente. Vamos levar para a panela agora para ver se tem grãos assim como está na embalagem, né? E se é gostoso, né, gente? Que é o principal, é o sabor, né, do produto. Bom, gente, já liguei o fogo aqui, ó. Já abri o meu feijão. Olha a aparência dele. Acabei de abrir. Vamos colocar aqui na panela. Lembrando que esse pacotinho aqui tem 250 gramas, tá bom? Ó, como diz na embalagem. E já vem com sal. É só aquecer para estar comendo. Vamos ver os grãos. O que vocês estão achando, gente? Tá bacaninha, né? Tem que ver agora o sabor. Lembrando que eu paguei R$4,00 desse pacotinho. R$3,99, tá bom, gente? Vou deixar aquecer um pouquinho, como vocês estão vendo. E já vou provar. Continua aquecendo aqui. Mais alguns minutinhos eu vou deixar. Uns três minutinhos, tá, gente? Eu acho o suficiente. Porque como é só aquecer, né? Não precisa ferver, porque senão vai evaporar todo o caldo. E vai ficar só os grãos. Pessoal, eu já vou desligar. Opa, caiu minha colher aqui. E já vou provar, tá bom? Já falo para vocês. O sabor e tudo mais. É gostosinho, gente. Gostosinho não, é gostoso, tá bom? É um feijão que vai te socorrer nas horas de emergência. Não vou voltar a colher aqui, gente. Porque coloquei na boca. Tá? É um feijãozinho bem pouco, né? Na embalagem. R$4,00. Devia vir pelo menos 500 gramas. É o que eu acho, tá, gente? Depois vocês compram aí a valia do seu jeito. Mas eu acho que deveria vir umas 500 gramas de feijão, né? É gostosinho, sim. Gostoso, né? Na verdade. É que eu tenho mania de pôr tudo no diminutivo. Mas é gostoso, tá bom? Socorre você, sim. Nos momentos aí que você não tem aquele feijão cozido. Tá numa emergência. Ou você foi pra um sítio. Não quer ficar de boa numa chácara, né? E quer ter um feijãozinho. Não quer ficar sem. Super, super recomendo. Gente, olha que gracinha que ficou. Na panela. E pra quem não sabe cozinhar feijão, né? Que não tá fora da casa dos pais. Que não tem a panela. Super recomendo, gente. Então, esse aqui é o feijão. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like. Se inscreva. E até a próxima demonstração de produtos. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. De ter conhecido esse feijão. Tá bom? Eu gostei bastante. Vai me socorrer aqui nos dias que eu não tenho feito, né? Estou naquela correria do corre-corre do dia da gente. É isso daí. Tchauzinho.